Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a prevenção e tratamento do piolho de ave e do ácaro. Antes da gente começar, já se inscreve aí no canal, curte o nosso vídeo, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Essa prevenção nós vamos fazer com o vinagre de maçã. Gente, não tem segredo, é o vinagre de maçã, tá? Ele vai matar o ácaro e o piolho, como também vai prevenir. Tem que ser o vinagre de maçã, não precisa ser da Castelo, pode ser qualquer um. Pode ser do Carrefour, pode ser o que você quiser. Eu tô usando esse aqui porque eu tinha aqui em casa. O porquê tem que ser o vinagre de maçã? Ele é o vinagre mais fraco e não fermenta, certo? Você pode espirrar ele até na sua ave. Você não pode usar outro, tem que ser o de maçã. O porquê? Os outros vinagres são muito mais fortes e eles fermentam. Se você usar o outro vinagre, você pode até cegar a sua ave. Então, por favor, use o vinagre de maçã. Qual é a proporção? É três gotas, três gotas, pra cada cem gramas, cem gramas, pra cada cem ml de água, certo? Eu tô aqui com esse borrifador. Se você não tiver um borrifador, pode ser aquelas bombinhas de... Você faz assim... Eu tô com esse borrifador aqui. Ele tem um litro, um litro de água. Aqui dentro tem 30 gotas do vinagre de maçã. Isso aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar banho na minha ave, nas minhas aves, né? E vou aproveitar e vou espirrar nas gaiolas, certo? Esse aqui é um ponto pra você dar banho nas aves e espirrar na gaiola. Eu faço assim, depois eu vou lá e espirro. Esse aqui, o que seria? Isso aqui é pra ave tomar banho. Isso aqui vai ajudar no tratamento, tá? Esse aqui seria um preventivo, certo? E os dois juntos seria um tratamento. Esse aqui pra você espirrar na gaiola e dar banho nas aves. Isso aqui pra quê? Pra sua ave vir, se ela tiver com piolho, ela vai vir, vai tomar banho, vai matar os piolhos aqui enquanto ela estiver tomando banho. O que acontece? Tem ovos também. Esse aqui não vai matar os ovos. Quando os ovos eclodirem e voltarem pra sua ave, a ave vai vir e vai tomar banho de novo. Isso é simples. Então, aqui a proporção é a mesma. Eu tô aqui, aqui já tem um litro de água. Aqui já tem também o vinagre de maçã. O que você vai fazer? Você vai colocar a água no potinho. O potinho você vai pegar e vai colocar dentro da sua gaiola. A sua ave vai vir normal e vai tomar banho aqui dentro. O bom do vinagre de maçã também, gente, é que ele vai ajudar nas penas das aves, certo? Você vai perceber que a pena da sua ave vai ficar mais macia e mais brilhante. Então, tá aí mais um ponto positivo. Eu vou lá agora espirrar na... fazer o... a prevenção pra vocês estarem vendo como é que funciona. Vamos lá? Aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Vocês podem ver, eu tirei tudo de dentro da gaiola. Tudo que eu digo é a comida, a água e o jornal dali debaixo, ó. Vocês podem ver, não tem nada. Tá? Eu afastei eles da parede lá. Por quê? Porque eu vou espirrar na parede também. Aí tá todo mundo aqui, bonitinho, ó. Sem pote, sem jornal, tá com ninho, gente. Não tem problema, pode jogar no ninho. É bom que você já vai fazer essa prevenção também no ninho, do lado de fora. Nesse vídeo eu vou fazer duas partes, porque tem a prevenção da gaiola e tem a prevenção dentro do ninho. Dentro do ninho eu uso outro produto. Aí o outro produto que é dentro do ninho eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Aí o que você vai fazer? Vou pegar a minha bomba e vou espirrar na gaiola. Pode espirrar, gente. Isso aqui é um banho pra eles, ó. Tá vendo? Se ele não estivesse gostando, pode ter certeza que ele tinha saído daí. Então vocês não se preocupam com isso. Vocês vão espirrar aí na sua gaiola. Ó, tá o outro lá e ele até gostou. Lembrando, gente, ave toma banho. Isso aqui não é maus-tratos, tá? Eu vou lá. Tchau. 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 O porquê, gente, fazer assim na gaiola também? Se tiver com piolho, os piolhos gostam de ficar nos campos. Certo? Todo piolho vai gostar de ficar no canto. Então você fazendo isso aqui, tanto como preventivo, quanto pra tratamento, você vai evitar que um piolho ou outro se esconda. Certo? Vamos lá. Aqui no meu caso eu tô fazendo um preventivo. De quanto em quanto tempo fazer o preventivo? Eu faço aqui uma vez a cada seis meses. Por que uma vez a cada seis meses? Por causa desse cara aqui, ó. Mas qual que é o problema desse cara aí? Esse carinha aqui é meu canário de estimação. E o que acontece? Ele não fica só aqui dentro. Eu deixo ele lá fora. E quando eu deixo ele lá fora, às vezes vem... Vem... Qual que é o nome? Pardalzinho. E pardal, gente, tem piolho. Bom, não sei se todos têm, mas pode ter piolho, pode ter ácaro, pomba. Às vezes eu ponho o milho, ponho as coisas dele ali. Ele tá comendo, alguma coisa cai no chão, a pomba vem pra pegar o milho, o pardalzinho vem pra pegar o milho, acaba vindo da gaiola. Então, o que acontece? Pode passar pra ele. Pode passar. Não digo que vá passar, mas pode passar. Então, o que eu faço? Eu faço esse preventivo pra evitar o piolho e o ácaro nas minhas aves. Faço nele, faço na criação, faço em tudo. Então, se você tem aí, você deixa seus pássaros pra fora, faça o preventivo. Uma vez a cada seis meses. Se você vê que não tem pardal aí, uma vez a cada um ano, aí vai de vocês. Outra coisa também, eu não sei se vocês já viram. Quando a gente vai em pet shopping, às vezes... Olha, eles estão se limpando ali, eles gostam de tomar banho, gente. Tá todo mundo feliz. Às vezes, eles deixam a gaiola do lado de fora e a gente se repara com aquele monte de pomba no chão da gaiola. Por favor, quando você for comprar ave em pet shop, em casa de ração, repare se tem pomba. Pomba ou se as aves têm contato com pardal, gente. Por quê? Você pode estar levando uma ave com piolho pra sua casa. Então, por favor, tá? Toma bastante cuidado com isso aí também. Eu sempre falo, compra de quem você conhece. Mas aí a pessoa acha caro pagar cem reais numa ave. A pessoa acha caro pagar cem reais numa ave. Se a pessoa acha caro pagar cem reais numa ave, olha todo o trabalho que um criador tem. Não digo só eu, gente. Todo criador. Ninguém vai querer ter ave ruim aí. Então, compra lá. Você compra lá no pet shop, compra na casa de ração. Compra no mocinho que vende a 50 reais aí, que você não sabe se ele cuida ou se ele não cuida. Tá? Eu vou deixar até o vídeo aí do barato acabou saindo caro. Acabou aqui. Eu vou colocar mais lá pra gente poder continuar. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo do macalopsita aí. O barato acabou saindo caro, pra vocês verem. Acontece, gente. Eu não tô falando que são todos que vêm com piolho. Vamos falar só do preventivo e do tratamento, ok? Eu vou pegar mais água lá e já volto. No passo, já peguei lá mais produto. Um litro, 30 gotas de vinagre de maçã. Você que tem criador, você que tem gaiola em casa com pet, você que tem qualquer coisa, espirra também atrás e nos cantos, tá? Pode espirrar aí na parede, nos cantos, em tudo, até lá em cima. Por quê? Porque eles sobem, gente. Aí não tem como. Eles sobem mesmo. Depois é só você passar um pano, que tudo isso aí vai secar, certo? Isso aqui, gente, é pra criadouro. Você que tem um pet em sua casa, espirra na gaiola dele. Ou você que tem por hobby, espirra também na sua gaiola. É bom. Os bichinhos até gostam. Um ou outro se assusta, porque é mais novinho. Olha o camarada. Porque é mais novinho. E aconteceu de eu nunca ter feito isso com eles, mas é preventivo. O piolho tem dois tipos de piolho, de ave. Tem o piolho que come as penas e tem o piolho que chupa o sangue. Como diferenciar os dois? O que come as penas, quando você olhar pra sua ave, você vai ver que as penas dela é toda desfiada. Eu vou deixar uma foto aqui no canto, se eu achar na internet, pra você ver como que é, como que sua ave vai ficar. O outro, que é o que chupa o sangue, ele vai ficar na sua ave, chupando o sangue dela, igual carrapata em cachorro. O que acontece? A sua ave pode vir a óbito. Infelizmente, pode causar sim, o piolho na ave pode causar a morte da ave. Ah, mas piolho de ave, e eu não vou mais ter ave porque eu vou pegar piolho da minha ave, se ela tiver piolho, e eu vou ficar cheia de piolho. Não, gente, piolho de ave é piolho de ave. O sangue da ave é diferente do nosso, pelo menos penso eu. E eles não vão vir pra gente. Isso vocês não precisam ficar preocupados. A ave toma banho aí, uma vez por semana, uma vez por mês. E o ser humano toma banho todo dia. Então, a gente não corre o risco, se você comprar uma ave contaminada aí, você não corre o risco de pegar piolho da ave. Isso aí, você não precisa ficar preocupado. Se a gente fosse pegar piolho de ave, não seria o nome piolho de ave. Seria piolho de tudo. Piolho de gente, piolho pra todo mundo, entendeu? Aí fica aí o nosso próximo passo. Eu vou pegar essa parte de baixo aqui, ó. Eu só vou passar um pano pra secar. Por quê? O tratamento e a prevenção é isso aí que vocês viram, das gaiolas. Aqui agora eu só vou passar um pano, porque eu vou montar as gaiolas de novo. Eu vou colocar jornal, vou colocar comida pra eles, normal, como eu sempre coloquei, e vou colocar a tigelinha de água pra eles poderem tomar banho com vinagre de maçã. No meu caso não é tratamento, é uma prevenção, mas eu vou deixar a tigelinha com vinagre de maçã por causa da plumagem deles. Porque o vinagre de maçã ajuda na plumagem da ave, fica uma pena mais sedosa, uma pena mais brilhante. Isso aí, se vocês quiserem fazer na sua casa, sem ser prevenção, sem ser tratamento, sem ser nada, Eu indico, tá? Você vai ver a mudança na pena da sua ave também. Então eu vou terminar aqui. Eu vou deixar um vídeo correndo rapidinho aí depois pra vocês verem como as galas vão ficar montadas tudo de novo. Ainda vai tá úmida, por causa do vinagre de maçã. E eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou mostrar o tratamento dentro do ninho. Porque eu não espirro o vinagre de maçã dentro do ninho, eu uso outro produto. Justamente pro ninho não ficar úmido do lado de dentro, ok? Tchau! Tchau! Tchau!